Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje fazendo uma degustação barra avaliação Hoje trazendo uma amostra que de vez em quando as modas são boas Não é só coisa ruim que sai dessas coisas passageiras Hoje, a gente está falando um pouco de cervejarias artesanais aqui Uma coisa que eu não falei Trazendo a Beerbaum Beerbaum é lá de Trezitilhas, Santa Catarina Trezitilhas, para quem não conhece, uma hiper dica para você visitar Uma cidade linda, a cultura inteira, em enxamel, as casas, tudo baseado no tirolesa Baseado não, ali é uma condição totalmente tirolesa Comida austríaca da boa Cerveja, inclusive vinho, lá do meu amigo Kranz Então, cara, eu sei que não falei muito, tem muita artesanal boa em Curitiba E daí eu trouxe essa, na verdade foi um presente que me trouxeram, uma caixa de cinco Essa terceira que eu estou tomando, as duas que eu tomei anteriormente foram fantásticas Mas então, cara, o brasileiro estava acostumado a tomar o que o alemão chama de xixi Que era uma cerveja fraca e sem muito gosto Então, isso aqui, essas cervejas artesanais do Brasil que estão muito em voga agora são maravilhosas Vamos dar uma olhada Elas não só refrescam, ela é bem frutada Como também trazem muito sabor, deixam um gosto bom na boca Então, é uma outra, graças a Deus não está sendo passageiro O pessoal está aprendendo a tomar, está tomando muita coisa boa E é algo que vale a pena, gente Olha, eu falando de Trezitilhas Trezitilhas também é um lugar sensacional O interior de Santa Catarina é muito lindo Normalmente não tem muita infraestrutura Trezitilhas já não, Trezitilhas já tem diversos hotéis bons Tem alguns restaurantes muito bons também E bastante lugar para visitar E isso aqui é apenas mais um motivo para visitar, gente Trezitilhas, fica no meio No meio a esse catarinense, perto de videira, joçaba ali Dá uns 400, 500 quilômetros de Florianópolis Mas vale a pena, gente Está aqui duas dicas Bierbaum Ou qualquer cerveja artesanal Aqui em Curitiba tem um monte de cervejaria boa Bodebraum Bastards Tem muita coisa boa aqui em Curitiba E as Trezitilhas no interior de Santa Catarina Pessoal, tudo é bom? Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever Um grande abraço para vocês Até o próximo vídeo